Fala, nem sei se tem que ter de cabeça pra baixo, mas acho que é assim, é assim mesmo. Galera, o vídeo de hoje, nossa, deixa o vídeo mudar agora, porque, galera, volta às aulas, volta às aulas, vou começar a estudar hoje, e outra coisa, é, primeiro link da inscrição, então, clica lá no meu Instagram, tá bom, meu Instagram, então, clica lá, mas continuando, mano, olha só, a rua tá deserta, passa com os caras de moto aqui, mas é coisa boa, então, mano, eu preciso muito de vocês deixando o like no vídeo aí, me ajuda a chegar aos 280 inscritos, por favor, tamo quase chegando, a minha meta é chegar a 280 inscritos, ou 300, nesse ano, ainda nesse ano, mas eu, vamos ver se eu consigo chegar aos 300 inscritos, tá bom, gente, e, então, mano, é, tá, gente, então, já volta às aulas já, ouvi a quantidade de vídeo postado no YouTube, vai diminuir, porque eu tô estudando de tarde, então, provavelmente, na moral, eu vou sair, ó, eu vou pra escola meio-dia e dez, e eu entro, eu, a porta, o portão da escola, lá dentro, abre meio-dia e meia, pra todo mundo entrar pra sala, e a aula, todas as aulas, né, eu tenho seis aulas, ou sete aulas, no máximo, e, só, no, só, a, aí, todas as aulas, só acaba cinco e meia, mas nunca acaba cinco e meia, vamos ver se esse ano, acaba cinco e meia, porque ano passado, acabava cinco horas, cinco e vinte, por aí, cinco e vinte no máximo que acabava, então, toma, e, às vezes, o professor falta, e, quase todo dia, o professor falta, e eu saio cedo, sabe, e, outra coisa, gente, se esse vídeo bater cento, quem se like nesse vídeo, eu faço um vlog na escola, vai ser uma merda, vai ser uma merda, nesse vídeo não tá tendo edição, porque, mano, tô com uma preguiça do caramba, tô com uma cara de sono, eu acabei de acordar quase ainda agora, faz meia hora já, então, já tô acordado, e, esperando, dá hora pra poder ir lá na minha outra casa, buscar minhas roupas, me arrumar, e, talvez, eu vou postar uma fotinha lá, belezinha, gente, e outra coisa também, mano, tá vindo uma época de Instagram aí, que eu tô postando foto pra caramba, na moral, na moral, tô postando foto pra caramba, mano, mas, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, até a próxima vídeo, mano, valeu, valeu, tchau, tchau, fui.